Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, só que para continuar essa série do Assassin's Creed Syndicate, bora lá mano, para a próxima missão aqui em cima, vamos ver o guarda-costas. Jacob planeja avisar o primeiro-ministro sobre a ameaça contra a sua vida e questioná-lo sobre a identidade do homem do uniforme chamado B, beleza então, bora lá. Bom, posso esquecer a visita, devo descobrir como entrar na carruagem. Beleza mano, infiltre-se na carruagem do Disraeli. Hum, vai ser tenso hein mano, dá uma olhada aqui, pera aí, sobe aqui de novo, vamos para o outro lado, que é mais fácil. Deixa eu ver só se tem guarda ali, devem ter né velho, não está aparecendo, pelo menos aqui na minha visão. Vamos ver aqui de novo, tem bastante guarda sim, só que são guardas de azul né, que eu acho bem mais embaçado que os de vermelho. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos causar aqui uma confusão. Foi mal aí cara. Esperar aí se matarem aí mano, com essa não vão brigar não? Agora sim. Nossa, veio geral para cá hein, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos envenenar mais um. Eu acho que eu vou descer para ajudar eles, viu. Pelo menos eu mato uma galera aqui. Só esperar eles matarem mais alguns, ou ele morrer, morreu ó. Vamos lá. Tentar matar o maior número possível aqui de guardas. Boa, caraca mano, chassi lá no bagulho. Tem mais dois, boa, caraca, matamos todos velho. Matamos todos os guardas, meu Deus. Beleza, vamos agora entrar na carruagem de boa. Segurar, infiltrar, boa mano. O que significa isso? Mas quem é você? Primeiro ministro, sou seu novo guarda-costas, Jacob Frye. Não fui informado de nenhum novo guarda-costas. Quem é o seu comandante? Deixa o menino falar, Dizzy. Madame, minhas desculpas. Mas soubemos de uma ameaça. E a Matt pensou que era melhor agir rapidamente. Ameaça? Que tipo de ameaça? Esse tipo. Me dê licença um instante. Beleza, pera aí. Defenda o de Saele. Ah, os guardas são amigos agora. Vamos subir aqui de boa. Mataram esses caras aqui. Boa. Olha que vão atirar em mim aqui, velho. Boa. Não, não, calma. Nossa, fugi por pouco desse tiro aqui, hein, mano. Cala a boca, mulher. Só sabe atirar, não sabe lutar. Tchau. Sabe voar? Não sabe voar, que pena. Tá vindo mais, tá vindo mais, gente. Cadê, cadê? São só atiradores, velho. O bom que atiradores eles não sabem lutar, geralmente. Mas é que não é atirador não, hein. Vai ser tenso. Duas cabeçadas pra quebrar a guarda. Vamos, vamos. Opa, pera aí, cara. Isso é fortão, hein. Então, já era, mano. Beleza, tem mais gente vindo, hein, velho. Tem mais gente, vamos ver. Fumacinha. Eu não cheguei nem a ver o nível desses caras aqui. Maldito. Cadê o carro de atirar em mim? Deu uma fumacinha só pra garantir aqui a minha sobrevivência. Vamos, 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 Jacob. Hum, deu merda, eu acho, hein. Nossa, eu pensei que tinha dado merda, velho. Mas não, a carruagem não tá tão zoada. Boa, já foi. Olha aqui, o que é toda essa? Parado aí, Vossa Excelência. Tá, bora atrás então, mano. Intercepte a carruagem em menos de um minuto. Vamos lá. Sem sair, pessoas. Bora, vambora, vambora. Vou pular pro teto, se for possível. Vamos, vamos. Já tem muita gente aqui, hein, velho. É, menos de um minuto vai ser difícil, hein, velho. Vamos, vamos. Ah não, mano, matei eles. Que merda. Bora lá de novo, então. Beleza, bora lá de novo. Sim, volte aqui com esse primeiro ministro. Foda, mano. O foda não é interceptar, é. O foda é os caras que vêm ajudar eles, né, esses daqui, ó. Isso que embaçado, velho. Tentar atirar no cara ali. Aí, deu certo. É só matar geral aqui. Só, né. Boa. Tem um aliado meu ali, ajudando, ó. Boa, mano. Beleza, ó. Recuperaram. Vamos entrar aqui na carruagem. Pô, vou até recrutar esse cara aqui, mano. O cara me ajudou. Conduzir. Vamos lá. Proteja a carruagem. Proteger a carruagem do quê? Ou de quem, né? Vazada aqui dessa área aqui. Boa. E agora, proteja a carruagem. Não tem indicação de... De objetivo. Boa, mano. Maldição, Gladstone. Aquele bastardo. Ele pagará por isso. Obrigada. O que você pretende fazer sobre Gladstone, meu jovem? Garanto a você, madame. Gladstone é inocente. Mas ele tentou matar meu marido. Investigaremos Gladstone. Talvez possa me ajudar com outra investigação, madame. Um cavaleiro ligado ao parlamento. Mais velho, usa o uniforme de cavalaria e tem um bigode grande. Você parece um sujeito bruto e abrassado, Sr. Fai. Bem, na verdade, sim. Eu sou. Conhece os distritos mais pobres da nossa cidade? Um pouco. Maravilha! Acontece que quero muito visitar o Acre do Diabo. Se você me escoltar, ficarei feliz em ajudar no seu inquérito. Essa me parece uma ideia perigosa. Então está decidido. Venha para a Rua Downing amanhã à noite, oito horas em ponto. Tenha um bom dia, Sr. Frye. Mas eu... Bom dia, Sr. Frye. Mulher maldita, velho. Eu salvei a vida dela. Salvei a vida do marido dela. E ela para nos ajudar. Nós vamos ajudar ela novamente, mano. Caraca, eu não sou mercenário, mas... Seria bom, né? Se ela tivesse dado um dinheiro. Queremos aí apenas recompensas da missão, né? Fizemos aí os dois desafios. Que era manter o dano da carruagem real, abaixo de 50%. E também interceptar a carruagem em menos de um minuto. Então, foi de boa. Bora lá continuar. Tá, vamos ver aqui agora. Onde temos objetivo. Olha, tem objetivo logo aqui já. Conduzindo a Srta. de Saele. E temos esse outro que é com a Ivy. Mudança de planos. Vamos ver se tem mais algum. Eu acho que por enquanto são só esses dois, hein? Será que são os dois últimos? Depois já vamos para a última sequência? Não sei. Mas vamos fazer esse daqui, né? Já que está aqui do lado. Vamos lá conduzir essa... Essa senhora, né? Para ele já xingar a mulher. Mas, pô... Mulher ingrata. Vamos ver aqui ponto de habilidade. Ganhamos um ponto. Pera aí, mano. Habilidades. Vamos ver. Tenho dois pontos. Dois pontos. Não vou poder comprar muita coisa. Então, eu vou comprar isso aqui. Está quase cheio já, né? As nossas habilidades. Estão faltando poucas, ó. Bem poucas. Tá. Eu fiz algumas melhorias de gangue aqui também. Eu peguei esse fortão aqui, velho. Olha, tem um mais. Sua gangue agora inclui um arqu... Ar... Sua gangue agora inclui um arquépto... Sua gangue agora inclui um arquetipo de executores. Executores usam armas de fogo de longo alcance. Isso é bom, mas é 8 mil. Mano, é muito caro essas melhorias de gangue, mano. Muito caro mesmo. Bom, acho que eu vou ficar assim por enquanto. Vamos ficar assim por enquanto. E... Bora lá, velho. Até essa mulher. Por onde eu entro aqui? Não tem porta. Ó, o guarda passou por nós. Será que viramos amigos desses guardas agora? Tomara, né, velho? Tá. A veinha está aqui. Vamos lá, então. Falar com ela. Velha não, né? A senhora. Vamos lá falar com essa senhora pão dura aqui. Conduzindo a senhorita de Saele, Mary Anne de Saele quer ver o Acre do Diabo e pediu ajuda ao seu novo guarda-costas, Jacob. Beleza, então. Bora lá. Madame? Senhor Fry. Preparada para tomar um ar? O Acre do Diabo deve estar tomando vida. Temo que devo cancelar nosso compromisso. O Jardim está apinhado de jornalistas caçando um escândalo. E eu simplesmente não posso ser vista na companhia de alguém tão... Vou me livrar deles. Siga-me quando estiver livre. Sim, sim. Seja gentil, está bem? A imprensa é infamemente insensível sobre qualquer... violência contra ela. Eu mal vou tocar o cabelo de suas cabeças. Quieto, Desmond. É, a típica velha podre de rica, né, velha? Cachorrinho na bolsa, não pode ser vistas com pessoas diferentes, né? Que não são ricas, não tem o mesmo nível, o mesmo status. Não sei nem por que eu vou ajudar essa mulher, mas beleza. Use ferramentas para distrair os repórteres. Distrai-os com a garota que está por perto. Garota que está... Tem uma garota ali, ó. Bom, eu não sei o que esperar, então vamos subir aqui. Sempre tem uma visão melhor aqui por cima. Nossa, mas está bem escuro, hein, velho? Está muito escuro que eu não estou enxergando quase nada, velho. Será que é tanta escuridão? Tá. Os repórteres aqui, tem alguns guardas ali. Cadê a garota? Tá, tem uma garota ali, ó. Só que como que eu vou fazer para chamar a atenção da garota? Estou com medo de descer e os guardas me atacarem, velho. Ó, mas eu vou correr esse risco. Vou tentar falar com a garota aqui. Não tem como. Não é bem uma garota, né? É uma senhora. Tá, e aí, mano? O que que eu faço? Nossa, mas para que é tão escuro, né, velho? Caraca, eu não estou enxergando nada, mano. Isso daqui é a senhorita de Israel? Não, isso daqui é uma outra garota. Ou ela? Não sei, viu, velho? Está muito escuro. Não, use ferramentas, parada estranha. Mano, mas... Ah, tem uma pessoa aqui, ó. Será que é essa garota aqui? Ah, é essa garota. É a menininha lá, né? Isso é seu, se fizer com que aqueles sujeitos ali me sigam. Está certo, senhor. Essa minazinha é ligeira, viu, velho? Caramba! Vejam! É Square e Bancroft! Melhor fugir deles antes que façam picadinho comigo. Cadê eles? Estão vindo atrás, estão vindo atrás. Vambora, vamos fugir deles. Caraca, eu não gostei dessa escuridão aqui, na moral, velho. Tá, escape dos jornalistas. Eles estão vindo como? A pé... Bom, já escapei, velho. Será só isso? Foi bem fácil. Alcança a carruagem da senhorita de Saele. Beleza, escolte a senhorita de Saele para o Acre do Diabo. Bora lá. Bora lá, sua riquinha. Ah, agora está melhor, hein? Eita, ferrou. Escape dos jornalistas. Escape da área. Vambora, vambora. Beleza. Escola a carruagem da senhorita de Saele para o Acre do Diabo, boa. Ah, vão ter vários jornalistas no caminho, eu acho. Boa, mas o caralho fechou ali, legal. Beleza. Eu pensei que iriam ter vários jornalistas, mas... Por enquanto só foi aqueles, só foram aqueles, né? Beleza, estamos chegando, velho. Virar aqui à esquerda. E boa, chegamos. Ah, não seja detectado por capangas do cortiço. Eita, mas como eu vou escoltar ela sem ser identificado, mano? Temos um problema, hein? Que lugar rústico. Me dê seu braço, senhor Frye. Vamos ver o que o Acre do Diabo tem a oferecer. Tá, escolte. Agora você não se importa, né? Em ser vista comigo. Entendi. Lógico, né? Sua bunda rica está em perigo agora. Dicas. Ah, o cão o quê? Eu não vi o cão o quê. Ah, ele vai latir quando estivermos próximos demais. Isso é bom, hein, cachorro. Fizem que estava latindo por causa do gato ali. Mas tem um cara aqui, ó. O que eu vou fazer com esse cara? Nossa. Bom, vamos passar direto. Eu posso soltar ela, matar ele e depois voltar, né? Vamos ver. Você espera aqui um minutinho, senhorita rica. Eu já volto. Ué, não posso usar meu gancho. Eita, aconteceu. Ouviu um berro, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Tenho só um desse. Ah, não dá, né? Ué, mas por que não dá? O nível 7? O nível 7 teria que dar. Mas não dá. Bom, eita, quem está me vendo? Caraca, eu odeio, velho. É muito escuro, velho. Eu odiei essa escuridão aqui. Bom, vou matar ele, velho. Poderia matar todos, né, velho. O caminho estaria livre, pelo menos. Nossa, tá muito escuro, mano. Muito escuro. Bom, beleza, matei uma boa parte já. Vamos escoltar ela. Pronto, senhorita Frye. Frye não. Senhorita de Sahel. Eu fui no banheiro, mas já voltei. Vamos lá. Isso aqui não é sangue, não. A minha roupa é suco de uva. Ou de morango. É melhor morango, né? Tá, vamos continuar. Vou só dar uma olhada. Mulher, sai da frente aí. Boa. Ou melhor, dá licença, né? Vamos ser educados. Tá, vamos continuar aqui. Sabia que este cavaleiro é um... O que era... O feirente de todas as coisas. É extraordinário como as classes trabalhadoras de alguma, não é? Muito esforçado. Olha aí, senhorita. Eu já volto. Vamos. Deixa o banheiro de novo. Deixa eu pegar esse daqui. Aqui tem um amiguinho dele bem perto dele, né? Caraca, tá muito escuro, velho. Que merda. Tá, vamos esperar eles voltarem. Eu assassino os dois... Para limpar aqui o caminho. Será que elas não vão se mexer lá, não? Dá para matar os dois, eu acho, hein? Ah, mas por que às vezes não funciona isso, mano? Que merda. Esse é um bônus foi para o saco, já. Pô, era para ter assassinado os dois, né? De uma vez. E não apenas um. Bom, agora já era a parada. Então eu vou matar geral aqui. Antes de continuar. Já era não, né? Já era o bônus que eu digo. Quer saber? Vamos usar fumaça. Boa, vamos fly rápido. Esconde aqui. Nossa, não estou nem vendo a parada que eu tenho que me esconder aqui. Bom, tem mais dois. Para cima agora, né? O outro cara é surdo, ainda bem. Beleza. Vamos pegar esse baú. Aproveitar que eu estou aqui. Mas está dentro da casa o baú. Não tem problema não. A senhorita de saia, ela espera. Beleza. Cadê esse baú? Está aqui. Sem sair, cara. Eu vou te roubar aqui rapidão. Boa. Roubo bem sucedido. Ah, fica quieto, cara. Vamos voltar para a senhorita de saia agora. Nossa, ela vai passar por aqui. Cheio de corpos, né? Beleza. Ela que quis vir aqui, não fui eu. Pronto, senhorita. Imagino que você seja o terror do submundo de Londres. Agora vamos continuar. Tá, temos que chegar ali, ó. Essa aí, criançada. Vou ficar no meio da rua parado, mano. Vamos fazer alguma coisa das suas vidas. É de noite. Vamos dormir, velho. Tá, estamos chegando. Será que é aqui ou aqui é tipo um checkpoint? Beleza. Que tipo de carne aquele homem vende? Melhor não saber. Por quê? É algo terrível? Ah, é de rato. Sem querer ser indelicado, dada a presente companhia, mas outro nome seria carne de vira-lata. Aqui estamos, o velho pub Wontan. Então, isto é um pint? É? Extraordinário. Vai dar merda, hein? Faltava essa, hein, velho? Os caras começaram a roubar cachorro agora. Nossa, este daqui eu vou matar. Ah, localizar, tá. Seguindo as pegadas. Isso aí, cachorro. Vai latindo aí. Pra cá, boa. Caraca, que maldito, mano. Quem rouba cachorro, velho? A maior maldade que existe isso. Ah, muito bem, Desmond. Entrega o vira-lata. Você vai mudar de tom quando eu e meus amigos te acharmos. Certo, Desmond. Vamos devolver você à sua dona, que eu o deixei totalmente desprotegida em um dos pubs mais perigosos de Londres. É verdade, né? Bom, se você nunca falou com seu pai sobre seus sentimentos, como ele iria saber? Nunca tinha pensado nisso. Acho que, no fundo, todos nós só queremos ser amados. Isso mesmo. Aqui. Pegue um doce. Ah, Desmond. E senhor Fai. Gostaria que conhecesse... Ah, desculpe. E não guardei seu nome. João Machão. Encantado. João Machão. Acho melhor eu levar você para casa. Tem toda razão, senhor Fai. Vamos, Desmond. Ela faz amizades bem rápido, né? Ora, ora, ora. Você não é o cuidador de cães? Calma, não vão querer se arrepender depois. Ah, estava tranquilo demais, né, velho? Recuperar? Recuperar o quê? Escape da área. Vamos ver se eu devo matar esses caras antes ou não. Vamos matar eles antes, vai. Estou aqui já, né? Fora, maluco. Opa. Covardia. Beleza. Beleza. Atom geral, vamos embora agora. Tá, escape com a senhorita de Saeli. Bom, tenho que agradecê-lo por essa enérgica e esplanecedora noite, senhor Fai. Não, eu que agradeço, madame. Talvez agora possa me falar sobre o homem no uniforme usado. Está certo. Lorde Karsgård é o cavaleiro que você procura. Homem cansativo. Sempre falando sobre suas aventuras militares. Sabe onde eu poderia encontrá-lo para uma conversa privada? Acredito em você. Ele está na cidade agora. Na verdade, promovendo uma campanha contra um projeto de lei práticas corruptas. Talvez você o encontre no palácio de Westminster. Mas tenha cuidado. O governo não aguentaria mais um escape. Minha palavra é que serei descrevo. Beleza. Ela nos passou a informação que precisávamos. Chegamos. Do nada ficou claro, né? Ou ficou iluminado. Sua parada, madame. Minha parada. Que amável. Obrigada. Obrigada por uma noite esplêndida, Sr. Frye. Me certificarei de falar bem de você, Aldizie. Beleza, então. Conduzindo a senhorita de Saelle completado. Conseguimos aí distrair os guardas com a garota. Mas não conseguimos aí não ser detectados pelos capangas no cortiço. Mas tá bom, né, velho? O ruim é que se não cumprimos um dos desafios, nós não ganhamos nada, né? Não adianta cumprir apenas um. Temos cumprido os dois. Mas pelo menos a missão aí foi completada. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou. E para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não ser inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.